E aí gente, tudo bem com vocês? Vocês que estão com saudade de eu brincando com a cadela E aí você fala, por que eu não vou gravar se a Mel tá aqui fora, né? Se a Mel tá aqui fora Por que? Cara, eu tô gravando esse jogo aqui Acabei de instalar o jogo Eu já instalei esse jogo Só que esse jogo aqui rendeu muito sucesso O Authentic já gravou, ou seja Né? Pra pegar umas views tá demais Umas 45 em uma hora Mais views, tá bom? Visualizações pra quem não sabe, beleza? Aqui o nome do jogo, você tem que destruir Tipo, você vai bater o carro E você vai destruir você e o carro junto O nome do jogo é Turbo Desmount Tomei em inglês, né? Play Aqui nós temos bastante mapas Mas eu vou ir nessa rampa Aqui, ó O mapa é esse aqui, ó Dá pra você colocar um obstáculo no meio da pista Aqui, ó Olha, olha o local Aqui, ó Olha o local Aqui, pra você colocar obstáculo Tipo, olha aqui, ó Tem uma rampa Aí eu coloquei uma rampa lá no final Aí você vai aqui Escolhe sua posição Tá, eu venho nessa posição aqui Aí eu vou lá, acelero o carro E ele tem que se atropelar Olha ali, ó Ó, ó, ó Vai descendo a rampa Vai descendo Vai descendo Vai descendo Olha aqui, ó Vou fazer ele mais uma vez É que esse carro é devagar, gente Olha aqui, ó Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui, ó Ó Já saiu sangue Olha aqui, ó Ó, ó Eu tô destruído, ó Aqui, ó Tá vendo? O objetivo do jogo é isso É você se destruir É o carro não tá muito veloz Que não é o carro que eu quero Vamos embora, gente O carro azul O carro azul aqui, ó Todo boladão Vamos ver o que vai acontecer Ó, gente Perdeu bastante velocidade Eita Eita Agora vai Agora vai Uou Que caramba E eu acho que é feio, ó O carro tá destruído E olha eu aqui, ó Me destruí Olha aí, ó Esse é o jogo, gente Simplesmente é isso Eu vou tirar a facecam Tira a facecam pra não atrapalhar, né Vamos continuar Acho que com outra visão Essa visão aqui Você pode mexer a câmera Vamos lá Olha eu Eu tô lá em cima ainda, gente Eu nem caí Vamos resetar Aqui, gente Nós temos outros mapas Também Ó Tem um de carro O mais básico É esse aqui, ó Esse é o básico, gente É o básico dos Mas pode colocar várias coisas no caminho Aqui eu vou Colocar um par leve Isso E no final eu vou colocar Uma rampinha também leve A médio A médio também é grande, tá, gente Olha ali, ó A médio Vamos trocar de carro Tá, belezinha Vamos ficar com esse carro mesmo? Acho que vamos ficar com esse carro Aqui você pode mudar as posições, ó Você pode ficar na frente Grudado Você pode ficar ali Aqui nessa frente E ficar nessa posição Vamos lá Ó, ó, ó Olha, ó, ó Olha Meu dedo Nossa, cara Olha onde eu fui Olha minha cabeça Tô sem cabeça, gente Bati um novo recorde, gente Bem Vamos mudar de posição Esse cara no teto Olha que legal A visão Uh, turbo de lá Não Ih, eu me prendi Aí, ó Essa é a grande vida Tem câmera lenta também Aqui, ó Olhando em câmera lenta, gente Aqui, ó Aqui, ó Aí ele pegou a velocidade aqui, ó Ele foi Danificou o corpo Aí, vamos lá Assim, hein Aí quase que voam nessas pernas Aí a gente bateu na perna do coração Aí depois se segurou E bateu Cara, ficou muito legal Esse jogo é muito legal, gente Vamos em mais mapas Esse aqui, ó Tem carro Cara, que tem carro Caraca, tem carro do nosso lado Olha isso Cara, vou resetar Eu quero outro carro Aqui, ó Outro carro Esse é bom O que que vai acontecer O que que vai acontecer O que que vai acontecer Cara, que eu tô levando o carro Onde eu fui Muito legal Olha isso Ela tava chegando perto do ônibus Ou do carro Aí eu bati Aí parece que o boneco Foi pra frente Ah não O boneco ali Caraca O boneco aqui, velho O boneco tava bem ali Agora vamos pra nossas últimas Aqui, gente Nós temos essa nave Essa nave, gente Eu acho que é melhor Ó A gente ir naquele mapa mesmo Da rampinha grandona Tá ligado Tá ligado Agora vamos Nessa visão Nessa visão Nessa visão Vamos lá Ai caramba, ai caramba, ai caramba Ai caramba, ai caramba Caramba, ai caramba Leixo, leixo Caramba, destruiu Caramba, ai caramba 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 Caraca Mas não acabou com ela Olha como foi Caraca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.